Eu não sei vocês, mas eu particularmente sou um grande amante de arqueologia. Na verdade, eu sou um apaixonado por ela. Quem acompanha o canal aqui sabe. E é cada descoberta que os arqueólogos encontram que muitas vezes nos deixam não somente fascinados, mas também bastante chocados. E eu tenho certeza que talvez essa descoberta possa deixar você bastante intrigado. Um arqueólogo bastante conhecido em Jerusalém encontrou alguns artefatos que datam 3 mil anos e ele acredita que no meio desses artefatos ele tenha encontrado a imagem do rosto de Deus. Foi isso mesmo que você ouviu. Aconselho que você fique comigo até o final desse vídeo para entender essa história. Vale lembrar que este é um vídeo informativo e que não visa afirmar nada, nem fazer apologia a nenhuma teoria, crença, credo, etc. Cabe cada um analisar e tirar as suas próprias conclusões, tá? Vale também lembrar que o like fica a sua preferência e o sininho é serventia da casa. Fala, meus amigos, tudo bom com vocês? Bom, como amante de arqueologia, principalmente arqueologia bíblica, eu não poderia deixar de trazer aqui esse tema tão, podemos dizer, até mesmo complicado do ponto de vista teológico. Bom, mas que história é essa de um homem alegar que encontrou a face de Deus? Bom, o nome desse cara é Iosef Garfinkel e sua descoberta recente fez com que ele apresentasse uma teoria que está deixando aí muita gente com a pulga atrás da orelha. Muitas pessoas, inclusive, indignadas com a pessoa dele, achando que a teoria é bastante absurda. Lembrando mais uma vez, pessoal, verifique se o sino de notificação está ativado, mas não espere o YouTube te avisar, venha todos os dias conferir. Se você está me assistindo pela página, se inscreva também em nosso canal no YouTube. Fica convite para você seguir a página, marcar seus amigos aí nos comentários e compartilhar o vídeo caso você goste. A partir dos 10 mandamentos, o aviso contra a criação e adoração de representações físicas do divino é um dos temas mais recorrentes na Bíblia. Na época do rei Davi e do rei Salomão, o povo de Israel teria quebrado essa regra e poderia ter feito estatuetas representando o próprio Deus? Segundo o professor Josef Garfinkel, que é chefe do Instituto de Arqueologia da Universidade Hebraica de Jerusalém, a resposta é sim. Dos 10 mandamentos em diante, o aviso contra a criação e adoração de representações físicas, ou seja, imagens do divino, é um dos temas mais recorrentes na Bíblia. Ainda assim, geração após geração, o povo de Israel é descrito como repetidamente falhando em cumprir a regra e a prática da idolatria foi considerada generalizada até a destruição do primeiro templo. Várias estatuetas com formato masculino foram descobertas em três locais geograficamente localizados no antigo reino de Judá, que datam do século X a.C. e que representam, supostamente, segundo o professor, uma imagem esculpida do próprio Yavé. Bom, para quem não sabe só a nível de informação, o nome Yavé é o tetragrama de Deus, de acordo com a tradição judaica. Garfinkel, após essa descoberta, alega que uma das imagens, ou algumas das imagens, representam o rosto de Deus. Sua análise foi recebida com duras críticas por outros estudiosos israelenses que o acusaram, inclusive, de promover sensacionalismo. Muita gente ficou revoltada com ele. Inclusive, meus amigos, essa pesquisa de Garfinkel foi capa de uma das principais revistas de arqueologia bíblica do mundo. Inclusive, o arqueólogo Garfinkel é co-diretor das escavações em Kiberhetke, Yafa. Eu não sei se é assim que se pronuncia, tá, gente? Vai perdoando, porque meu hebraico não é lá essas Coca-Cola todas, tá bom? Se alguém é mais fluente em hebraico, por favor, pode me corrigir aí se eu pronunciar alguma coisa errada, tá ok? Esse local das escavações fica no Vale de Elá, e foi descoberto pela primeira vez em 2007. E o local apresenta as ruínas de uma grande cidade fortificada. Foi considerado por muitos como um avanço essencial no apoio à existência de um reino de destaque em Judá, na época do rei Davi. Bom, agora vamos voltar agora para essas imagens de barro, que supostamente representariam o rosto de Deus, segundo Garfinkel. As estatuetas de barro tinham características que se assemelhavam com olhos, boca e nariz de um homem. As fotos dos artefatos do século IX parecem ter características faciais, embora sejam bastante ásperas em suas formas. Garfinkel disse que os artefatos em Telmosa foram descobertos dentro de um templo, enquanto em Kirbenet-Keyafa eles foram encontrados em um prédio administrativo no topo do local. Acrescentando, inclusive, que em ambos os casos, segundo Garfinkel, não estaríamos falando de espaços privados, mas sim espaços públicos. Ou seja, supostamente, essas estatuetas, essas imagens, ficavam à vista de todos. Essas cabeças de barro em Telmosa foram desenterradas perto das estatuetas de cavalo, enquanto um dos artefatos da coleção do museu retratava a cabeça como montada em um cavalo, mas sem o corpo entre eles. Garfinkel observou que na Bíblia hebraica, Deus às vezes é descrito como um cavaleiro. Inclusive, ele citou o seguinte versículo. Montado numa nuvem ligeira, o Senhor virá ao Egito. Os ídolos do Egito estremecerão diante dele, e o coração dos egípcios se afundará dentro deles. Ele rejeitou a ideia de que a figura poderia ter sido uma representação de um certo rei, uma vez que a ideia da monarquia como divindade não se alinhava com nenhuma tradição conhecida em Judá. Assim, Garfinkel afirma que a descoberta sugere que os israelenses produziriam artefatos que retratam a pessoa de Deus enquanto estavam sob o governo do rei Davi e do rei Salomão. Questionados sobre se é possível que as estatuetas representem um rei, como por exemplo o rei Davi ou o próprio rei Salomão, Garfinkel disse que não havia tradição em Judá de considerar um rei ou monarca como um ser divino, ao contrário dos costumes de outras civilizações, como por exemplo no Egito. O faraó era visto como uma própria encarnação de algum deus. Apesar de tudo, ele reconheceu que sua teoria era um tanto revolucionária, mas convidou os estudiosos que a criticam a propor uma visão alternativa. Segundo ele, se o povo de Israel não estivesse fazendo estatuetas, por que o texto bíblico estaria tão preocupado com o assunto? Garfinkel sugeriu que a proibição de fazer imagens de Deus pode não ter sido observada no século X ou IX e que pode ter sido desenvolvida mais tarde no reino de Judá, diferente do que a Bíblia diz. Para ele, a situação pode ter sido o resultado de um contraste entre pessoas mais simples que queriam seguir uma tradição cananeia de criar estatuetas para representar o divino e um grupo mais sofisticado que pressionava por uma abordagem mais abstrata. No entanto, outros arqueólogos, é claro, rejeitaram a teoria de Garfinkel. Para eles, o artigo dele está repleto de imprecisões factuais na apresentação dos achados e uma abordagem metodológica completamente falha, que desconsidera as evidências disponíveis, as publicações detalhadas do Templo de Moza e também a extensa literatura acadêmica sobre a arte coroplástica antiga, inclusive também o estudo da religião no antigo Israel. Inclusive, eles dizem que, embora seja verdade que Deus seja descrito como um cavaleiro em uma passagem bíblica, ele não é descrito exatamente cavalgando em cavalos reais. Ou seja, não é exatamente uma representação literal de Deus montado em um cavalo. Bom, meus amigos, essa discussão é bastante ampla, está deixando aí os arqueólogos bíblicos intrigados. Enfim, independente de qualquer coisa, e até mesmo de vários achados arqueológicos, estou falando por mim, tá bom? A minha base para interpretar certas coisas ainda continua sendo a Bíblia, tá? E aí eu fico analisando todo o contexto. Bom, mas sinceramente, eu acredito que Deus não seria tão feio assim como essas estatuetas não, tá? Mas brincadeiras à parte, eu quero saber a opinião de vocês aí nos comentários. O que você acha dessa descoberta arqueológica e dessa teoria de Garfinkel? Se você está me assistindo pelo Facebook, fica o convite para você seguir a página, marcar seus amigos nos comentários e compartilhar o vídeo para ajudar, ok? Venha conhecer também nosso canal no YouTube, o Documentarista, porque no YouTube eu costumo postar os vídeos primeiro, tá bom? Você que está no YouTube, verifica o sino de notificação, mas não espere o YouTube te avisar. Venha todos os dias aqui conferir. No mais, eu agradeço a todos pelo carinho à audiência, acima de tudo pelo respeito. Fiquem com Deus, meus amigos. Tchau. Tchau.